Olá, meus amigos, meus irmãos de fé. Vamos para a luta. Meu nome é Alessandro Ferraz, para quem não me conhece e para quem não aguenta mais, meu nome é Alessandro Ferraz. Senhores, eu estou aqui hoje direto, direto ao ponto. Estou aqui para apresentar mais um concurso depois da novela. Vamos suspender concurso? Outro concurso. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu estou, eu, Alessandro, velho, Luiz. Velho. Porque eu já vi esse filme da suspensão de concurso, eu já vi a plateia, os mesmos comentários e tal, e o número de concurso que a gente faz para trabalhar. Por favor, de coração, se liga nesse concurso, pelo amor de Deus. O que você quer que a gente observa? Gente, é uma chance de ouro. Você está achando que ganha com nível médio 4.600? Está errado. Aliás, Tiago, não é isso aqui. Está errado. Não, 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 não é que, não é erro nosso, não. No edital fala isso. É que tem vale alimentação, vale refeição. Eu fui atrás de tudo. E isso aqui, ó, é aproximadamente isso aqui, ó. Ok? Nós estamos falando, então, do nível médio que paga aproximadamente isso aqui. ficou claro para você até o final da apresentação. Bacana? Vamos lá? Vamos ter as regras para mandar bala no curso. Vai ter curso, professor? Claro que vai ter curso. E vai ter curso e digo mais. E o melhor curso. E nós vamos aprovar para diabo, porque os nossos alunos são guerreiros. Senhores, vamos lá. Nível médio... Ah, opa, desculpa. Vamos começar do começo, né, gente? Tribunal de Contas do Estado. Não é judiciário. Pelo amor de Santo Anastácio. Apesar do nome, Tribunal de Contas, você vai estar, você tem o poder executivo, legislativo e judiciário. Isso aqui vai estar lá, ó, lá no legislativo. Assim como tem o TCE, você tem o Tribunal de Contas da União. Então você vai ver como é que funcionam as contas do legislativo e tal. Enfim, depois eu vou falar de tudo isso aqui. Mas é o Tribunal de Contas do Estado. Fundação Carlos Chagas, auxiliar da fiscalização financeira 2. Remuneração, que na verdade é mais de 5, 700, quase 6 mil reais. nível médio, tá? Início 21 do 9, inscrições. Término 23 do 10. Anota aí. Tá bom? Taxa 52, 76. Olha todo de tal, lê bonitinho, tá no FCC e tal. O cargo, nomenclatura tá aí. Local de prova, prova, cidade de São Paulo, ok? Cidade de São Paulo, ok? Aliás, Thiago, está na minha escuta ou não? Você que está comigo? Aliás, até confirma com o pessoal, enquanto eu vou explicando aqui, que é uma dúvida minha mesmo. O local da prova é São Paulo. Todas, porque aqui você tem código, tem vaga, né? Pra São Paulo, pra Bauru, pra Ribeirão Preto, São José, mas a prova é só São Paulo. Você dá uma conferida com a galera? Eu vou mandando bala aqui. Caráter eliminatório e classificatório. Prova! Opa! Graças a Deus, Ale! Prova! Dia 6 do 12. Vocês estão no céu. Vocês estão no céu. Bom, vocês estão no céu, gente. Vai dar tempo de fazer um belíssimo curso. Um belíssimo curso. Com teoria, com questões. Belíssimo curso. Tende a arrebentar. Arrebentar, ok? Então, cuidado com isso. O local da prova, acabei de conferir com a galera aqui, tá? Que tá aqui com o edital. É cidade de São Paulo só, né, Luiz? Não importa. Não, mas se tiver muitos inscritos ou professores de logística... Ah, por questão de logística, eventualmente pode ser. Bom, isso então tem de se aguardar. Exatamente, né? Tá. Mas então, quer dizer, o sujeito vai colocar lá a cidade, o código dele de opção, ou capital, tal, e a priori eles falam da capital. É a princípio aqui, a princípio. Isso, a princípio. Não, beleza. Não, a gente gosta de ser transparente. Aquilo que a gente tem certeza, a gente fala, se não, aguarda a explicação do próprio edital. Mas isso é o de menos. Vambora. Período da manhã, 4 horas. 6 do 12. Ale, vamos lá. Gente, nós vamos ter três listas. Por quê? A gente tem aqui, ó. Vem pra mim. A gente tem, na verdade, essa tabelinha aqui, meninos. Ó, essa tabelinha aí, ó. Então, você tem 106 vagas pra São Paulo. O pessoal fazendo concurso com cadastro reserva e feliz. Pra caramba, porque chama. Aqui já tem 106. E olha o que o edital fala. Não, é pra se empolgar esse concurso. É pra se empolgar esse concurso. 125 cargos de auxiliar de fiscalização. E aí ele coloca. Bem como vagas que vierem a ocorrer durante o prazo de validade do certame. Pessoal, dá pra fazer um trabalho muito legal aqui, hein? Eu tenho certeza que vocês vão arrebentar. Bom, a questão é a seguinte. Você vai ter três listas. Vai ter uma lista geral, que inclui cidades, os portadores de necessidades especiais. Vai ter uma lista de cidade, mais os PNEs, e uma de PNEs. Então, pode ocorrer aquele lance de, de repente, zerou em tal cidade e o sujeito pode ser chamado a preencher aquele cargo, mesmo que ele tenha feito numa cidade de lotação. Mas tudo isso é comunicado, enfim, ao cidadão. Então, vamos com calma. O importante é que você tem três listas aqui. Eu não vou entrar em pormenores aqui, porque eu acho que não é o que mata. Aqui é que tem que arrebentar. A nota de prova. Eu acho que você tem que tomar cuidado, porque eu fui o primeiro a fazer besteira aqui, ó. Eu olhei e falei, ah, 30 conhecimentos gerais vezes 1 dá 30. 40 de específico vezes 2 dá 80. Então, gente, não precisa ser nenhum Zé Luiz, não precisa ser nenhum gênio Felipe Reis, para saber que 30 mais dá 30, e 40 vezes 2 dá 80. Então, portanto, essa soma dá 110. Aí é que tá, gente. Aí é que tá. O edital, ele fala, ele fala disso só que tem um negócio. Ele fala que nas contas finais aqui, ó, cadê? Põe lá pra mim. Opa. Aqui, ó. Aí, ó. Essa nota mínima tem que dar 150. Professor, como que vai dar 150? Não, a conta não se faz assim, gente. Claro que é 30 vezes 1 dá 30, e 40 vezes 2 dá 80. Só que depois, essa nota que você tirou, seja ela qual for, ela vai pra um negócio louco. E aí fica essas contas doidas aí, ó. O NP é a nota padronizada, né? Depois vem o número de acertos, que é o A, o número de acertos do sujeito, e menos a média de acertos do grupo. A gente não tem isso. Entendeu? Então, esse número é colocado aqui, depois vai ter o desvio padrão, vezes 10 e mais 50. Aí sim que você tem de ter o quê? É o que ele fala aqui, ó. No item 9.5. As provas objetivas de conhecimentos gerais e de conhecimento específico serão de caráter eliminatório e classificatório. Considerando se habilitado o candidato que eu tiver obtido na somatória, igual ou superior a 150. Aí a primeira coisa que eu perguntei pro departamento de engenharia aqui. Falei, gente, mas como? Se dá 110, aí é que tá. Isso vai pra planilha, esse número, né? Claro, porque aqui eu tô falando do cara que acertou 30 vezes 1 dá 30, 40 vezes 1 dá 80. Imagina o cara acertou, sei lá, 20 vezes 1, 20. E 30 vezes 2, 60. O cara acertou 80. Mas esses 80 vão pra essa equação louca. E aí depois dessa equação tem de dar igual ou superior a 150, ok? Isso aqui não tem jeito. Número de acordo com o edital, tá no 9.5, tá? Legal. Professor, esse específico vale bastante, hein? 40 vezes 2, mas não pode vacilar no gerais. É uma prova, não pode. Você não pode se dar o luxo. Ah, vou deixar tal matéria. É uma chance, amigo. É a chance. Tem de fazer o trabalho muitíssimo bem feito. Se for pra fazer qualquer coisa, vai pra outro lugar. Para que não. Gente, por favor. A gente tem muita experiência em concursos, principalmente em concursos estaduais. E no caso do estado de São Paulo, a gente tem muita gente lá dentro. Então vamos lá. Faz direitinho. Se proponha a fazer o curso do jeito que foi moldado. A gente vai pensar até em valores legais, acessíveis do curso. Mas faz de bonitinho. Vai dar tudo certo. Bom, aqui tem as tabelas. Professora, essa tabela tá no edital? Não, eu inventei essa tabela. Claro que tá no edital. Tá na página 1 do edital. É vaga pra diabo, tá? Você tem aí 106 em capital, Araraquara, você tem 4, você tem 3 em Itupé, Mojiguassu, Santos, enfim. Prova, prova, prova. Não adianta ficar falando de coisa boa, vai ganhar quase 6 mil. E daí? Língua portuguesa, raciocínio lógico, informática e atualidades. Senhores, nós vamos ter que colocar o professor Wolverine em atualidades pra trabalhar com vocês. E toda segunda-feira, lembra daquele projeto de toda segunda-feira, atualidades de graça no YouTube? Toda segunda-feira, então, vai ajudar, né? Mas vai ter curso. Vai ter curso, tem que ter curso, tem que ter questões e tal. Informática, professora Adriana Figueiredo em português, professor, vai ter Felipe Reis, vai ter José Luiz de Moraes, vai ter Renê Mas. É uma turma muito boa. Vamos para conhecimentos específicos. Conhecimentos específicos. Você tem lá a parte de legislação. É bonitinho, né, gente? Legislação. Ó, legislação. Legislação. Tem a Constituição Estadual, tem a Constituição Federal, não é inteira, é uma parte. Tem a Lei 4.320. Tem a 10.2000, o Estatuto dos Funcionários. Tem licitação e contrato, tem 10.520. Tem a Lei de Improbidade. Essa parte, nós vamos dar umas 40 horas de curso. professores, Alessandro Ferraz, sei lá quem vai estar trabalhando aqui, procuradores do Estado, vou trabalhar também com a professora Marilda Batanabe, que é procuradora do Estado, conhece legislação estadual. E tem muita gente boa, doutor Tomás, gente que conhece isso aqui, doutor Michel Bertone. Tem um time legal aqui para trabalhar essa parte que a gente precisa fazer um trabalho muito, muito pormenorizado para poder arrebentar. Professor Douglas, vamos trabalhar, tem matéria sua, que legal. Aí depois vem lá, administração, tudo isso é específico. Tudo isso aqui, conhecimento de gerais, 30 vezes 1 e 40 vezes 2. Gente, é prova do nível médio, é, só que paga seis pau, cara. Olha lá, noções de legislação gigante. O curso vai atender? Vai. Tem teoria? Tem. Tem questões? Tem. Você tem paciência de estudar? Tem. Então vai arrebentar. Administração pública. Boa parte dessa administração pública é direito administrativo. Por quê? Organização do Estado, princípios da administração, e aí começa a mesclar. Controle, planejamento, controle de avaliação, planejamento estratégico, controle interno, controle externo, entendeu? O regimento interno, aí já viu. Aí muda um pouquinho, a gente vai tentar até fazer uma postilha gratuita para vocês. Já foi no nosso grupo do Facebook? Tem grupo lá do TCE, tá bom? Solicita amizade lá. Indica esse curso. Você não quer fazer concurso? Você não gosta? Legal, mas indica para quem precisa. Vão te dar um grande abraço por você ter compartilhado isso. Muita gente vai falar, cara, lembra aquele curso que você passou? Para mim, o link e tal? Pô, eu fiz, eu passei no concurso. Muito obrigado. Porque indicar coisa ruim, o pessoal passa, né? Piada sem graça. Passa uma coisa legal também para as pessoas. Noções de administração financeira e orçamentária. Gente, outra parte também que mistura. Você pensa o quê? Você quer só caiafo? Toma cuidado com os caras que sabem tudo do FCC. Vai com calma, tá? Por quê? Ah, é a mesma matéria. Não é. Veja que a parte... Ó, noções de administração financeira e orçamentária. Afo. Ah, já vi. Olha como começa. Matemática financeira e estatística. Eu estou falando sério. Este item aqui, ó. Este item começa assim, ó. Matemática financeira e estatística. Relação, proporção, porcentagem de juros de simples compostos. Desconto simples, média, aritmética mediana, moda. Veja esse concurso, cai moda, Tiago. Interessante para nós. Estamos sempre ligados na minissérie Verdades Secretas. Né? Veja que a pessoa que só vê Verdades Secretas não passa em lugar nenhum. E o orçamento público, óbvio, que entra a parte de orçamento programa, lei de orçamentares e tudo mais. Os professores do NEAF sempre utilizam o quê? Essa forma de ensinar. Coexiste com o professor, coexiste com o material. O professor pode só pôr slide, o professor pode só pôr ele. O professor pode ir para a lousa, vai para a lousa. E isso tudo é legal. É ganhar no estilo dinâmico de aula, porque senão ninguém aguenta e dorme mesmo. Tá bom? Bom, pessoal? Tudo explicadinho? Eu só tenho uma coisa para falar para vocês. Olha, em 15 minutos eu fiz tudo. Ah, espera aí. Ah, José Luiz fala. Claro. Tem aqui, o pessoal gritou ali. Olha, fala do curso. Gente, o NEAF vai fazer o curso completo. De cabo a rabo para você fazer um trabalho bom. Bom, gente, tirando a brincadeira, estou bastante adrenalina lá em cima. Eu fiz palestra de manhã, vou fazer à noite. Eu estou muito feliz que acabei de dar aula numa universidade que é tão gostoso rever os alunos. A gente trabalha no online, é gostoso também ver os alunos. Mas eu não vou mentir para vocês. Nós temos centenas de alunos que aprovaram em primeiro lugar, que só tem nosso conhecimento aqui. Aliás, na faculdade, pessoal, encontrei gente que vinha e falava. Sou seu aluno, sou aprovado de tal concurso. Nunca vi o sujeito. Foi no concurso, foi no método online. Então, queria mandar um beijo para todos vocês que divulgaram o NEAF. Desde quando ele era bem menor, até hoje que ele teve a amplitude elevada. Porém, a gente continua com a mesma alma. Senhores, eu quero uma aprovação em massa. Eu quero, se Deus quiser, e ele nos permitir com saúde, fazer um trabalho excelente. De minha parte, eu prometo me dedicar. Por favor, faz esse curso. Por quê? É uma chance excelente o Tribunal de Contas do Estado Auxiliar de Fiscalização Financeira, FCC, cujos vencimentos chegam a quase R$ 6 mil com nível médio. Senhores, bom trabalho. Que Deus ilumine os nossos trabalhos.